As oficinas do inverno cultural voltadas à formação da comunidade de São João del Rey abriram a programação da segunda no Campo Santo Antônio, com artes cênicas, música, literatura e educação. Na programação do Centro Cultural, ocorreu a apresentação de obra inédita de Ivan Guest, intitulada Aventura de Lápis e Borracha, música popular camerística. O sarau, poesia e cachaça, com humor e descontração, agitou o bartelier e atraiu um grande público. Para fechar a noite, foi exibida na Sala Preta do CETAM a peça Maratona de Nova York, uma obra realista que mistura drama e comédia com muita técnica corporal. Simulando um treino, entre respiros e fôlegos, dois corredores dialogam com total liberdade durante uma longa corrida parada. Eu faço o personagem do Steve, o que me faz gostar muito dele é a força de vontade e as coisas que ele quer passar para a pessoa, de se motivar e lutar e persistir em algo que você acredita. Dez quilômetros por apresentação, essa é a cesta, acho que uns 60 quilômetros, fazendo a peça, mas em treinamento a gente já deve ter corrido uns 200 quilômetros. Eu achei diferente do que estava acostumado a assistir e achei muito interessante, gostei muito dos fechos do final. O texto é muito bom, bem interessante mesmo, a forma que eles fazem toda essa construção até o final, a morte, toda a direção também, esse negócio de estar sempre olhando para frente, como se fosse um caminho mesmo. E aí 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 Obrigado.